Uma triste notícia acaba de chegar, pessoal, infelizmente, a famosa perdeu seu marido e também seu filho. Mas antes da notícia, eu peço um favor a vocês que são novos por aqui, se inscrevam, ative o sininho de notificações e deixa seu like. Agora vamos para as notícias. A triste notícia, pessoal, que infelizmente abalou muitas pessoas, a morte do marido e também do filho. De dois anos, da famosa influenciadora Natalia Evelyn, de 23 anos. Pois bem, pessoal, logo após dois meses, após essa triste perda, o filho do meio e o marido, a influenciadora digital Natalia Evelyn, de 23 anos, viralizou nas redes sociais após postar um vídeo sobre o acidente que causou a morte deles. Moradora de Luciana, no encontro do Distrito Federal, ela contou que estava em uma viagem de família, também junto dos outros filhos, quando a tragédia aconteceu. Em um vídeo muito emocionante, ela disse assim, O acidente foi no dia 6 de março, na BR-235, no Piauí, no dia ela estava com o marido, o engenheiro Albert Notato, de 26 anos, e os filhos. Alice, de 4 anos, Teodoro, de 2 anos, e o pequeno Enri, de 9 meses. Faz dois meses que toda a minha vida virou um avesso. Hoje brilham lá no céu duas estrelas lindas e maravilhosas, disse ela. A família estava indo para o Ceará para encontrar parentes, quando, em uma curva, um caminhão bateu de frente contra o carro deles. No post, que já ultrapassou 2 milhões de visualizações na rede social, Natalia colocou imagens do acidente que mostrou o veículo destruído. Ela conta que, desde que aconteceu este acidente, muitas pessoas que se acompareceram da dor dela. Ela decidiu fazer o vídeo para explicar o que tinha acontecido. Eu fiz o vídeo com a intenção de que as pessoas soubessem a minha história, porque todo mundo me perguntava o que aconteceu, mas eu não esperava que tivesse toda essa repercussão, disse ela. Minha força tem vindo, primeiramente, de Deus, depois dos meus filhos e da minha família, por todo o apoio que eu tenho recebido. Não é fácil, tenho só dois meses. Tenho só dois meses, na verdade, é muito recente. Mas, eu estou tentando seguir a vida, porque não pode parar, mas tem sido muito difícil, contou ela. Muito triste, né, gente? Perdeu aí seu marido e também seu filho, a influenciadora digital Nathalie Evelyn.